Cara, eu... eu mato... eu mato esse otário. Esse otário aí não... não é nada. Vou até ficar aqui pra matar ele. Vou matar ele com essa arma aqui, ó. Eu não sabia que matava não, eu pensava que só stunava. Eu acho que mato não, cara. O negócio é uma onda muito louca, cara. Eu vou matar ele na porrada, mano. Vai ser... Opa, facão. Facão contra facão. Cadê ele? Vem você, vem aqui. Cadê você? Você vê que dá um peito, cara. Tem que entrar no helicóptero, aí você não entra. Vou entrar e vou sair. Tem que ser de ficar moscando, cara. Se você moscar, ele aparece. Sai fora, eu vou tomar um mau sustão. Olha essa lama, mano. Fogar toleixo, mano. Fogar toleixo, mano. Fogar toleixo, cara. Tem que tirar o x1 de... de... Arma branca... Tem uma arma branca bem foda. Deixa eu ver as minhas... Armas brancas. Mano, mas é um machado, eu nunca tinha aqui o que pressa é um machado, né cara, tem o bairro Ele teve assim, ele reagindo a você, pega Ixi Tá batendo, tá porra, só ficar trancado na árvore Vem, vem Eita porra, que mentira, mano Volta aqui, mano Eu vou trocar de paga, peraí, não dá não, só que é muito lixo, cara Zoado, né Vou pegar essa moca aqui, é o que tem Tá aberto É que nós vamos desviar Ixi Não, não, não Brigado cego da porra, mano Ai, cara aí Toma então Mentira Mentira Deu até uma travada muito doida Ai que pra mim do nada você caiu, mano Vem um barulhinho, você caiu no seu nome, gosta Um deleito da porra Nossa, que estranho, cara É porque tem que locar, velho Tem que fazer o locking, velho Como é que faz pra fazer locking Eu não sei Tape, normalmente é tape, né Mas tem que tirar, tipo De mira, ó Vamos mirar no meu amigo, ó Minha jogador é todos, ó Não tá mirando ainda Ah, agora mirou, mirou agora Como que é, onde é Onde é, onde é, onde é Não é no M, pô Miro do jogador Deixa, deixa em todos Miro do jogador Estranhos Todos Ah, tá Então bora Calma, deixa eu colocar uma faca nice agora Que que arrasa essa aqui, hein Eu gosto do Roblojinho, cara Nossa, beleza Beleza, beleza Toma Toma Caralho, que como é esse, mano Pra que ter pequenininho é muito melhor Ah, vou pegar um carro de vida agora Trato de garrafa Cadê o cara, não vai te matar não, bicho, dá pra fazer. O cara tá frescura, não. Você matou ele rápido, né? Você matou ele com um tirão? Foi um tirão? É, não sabia que era ele, pô. O cara deve ganhar milhão, calma aí. Toma então. Ui, que que foi? Você deu um turbo pra frente? É BO, é BO, é BO. Não, beleza, você deu um turbo na frente. Beleza. O cara tá deslizando e me deu uma passada do nada. É BO, cara, é BO2. Tá certo, tá certo. Bem que foi roubado isso aí. Tá foda, olha onde eu dei o pau. Tá foda. Tá certo. Chegando aí. Vou pegar o Zé, vou ir dizer aí. Cadê o Zé? Enquanto eu vou pegar o Zé, o cara aparece. Acordo. O Zé. Não ouviu nada. Cadê você? Ai cara é, é o... Fudeu Ué, eu passei por cima do... Da base, cara E eu tô tacando, é, não sei nada aqui O cara nem sabe Eita porra, que impossível A Minoleta vai me ajudar aqui, velho Espera, espera, entra aqui dentro pra gente chamar ele Tinha toda mexida Olá Pula Foda-me 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 Meu amigo Não, alguém todo telefone aqui, esse é eletro, cara Oh, vou pra trás de novo, você não bagulho não, cara Foda-me Ih, tá cheirando, é Toma aí, porque tá... tá treta pra controlar essa porra aqui Qual que é o botão que controla? Foi a software que eu tocado com o médico Ah, não teria teclado numérico Não não tem... O smartphone não controla nada, cara Controla no mouse, cara Nunca nem fica É sorriável, cara né o tipo de energia é a tá de 21 oi Ué Ah mano, aí não dá né véi, peraí Que que cê fez? Eu achei que eu tava com uma arma e tava com uma lança granada Nossa, cara manja, destruiu nossa Zé mano Meu Deus Eu esqueci que a ultima arma que eu tava na mão eu lançou uma granada, cara Eu tava tacando dentro da base lá Nice man Eu me dei mais mulher Puta merda, cara Que merda nenhuma Pô, eu fiquei pegando fogo aqui Vamo fazer aquela missão lá, procura fazer a Aja Bora Deixa eu entrar numa sessão aqui, cheia pra comprar outra E pra procurar também numa sessão aí, que caso eu não achasse, você já acha Eu preciso levar a Aja Que que é um piruá Que que é um piruá Que que é um piruá Foda, é a parte aqui do... Que que é um piruá Foda, é a parte aqui do... Foda em cima de mim, mano Aquela que joga tudo pro alto É, que mata os outros, né Que eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Cara, eu achou a sessão, achou a sessão mais rápida Não tem munição? É infinito É infinito, meu deus, é infinito É infinito É por isso que achou a munição com uma sessão rápida, né Só a sessão mesmo Tá É infinito O que queira você do que fazer? O que que queira isso? O que que queira isso? Coisa É con Espíritura Eu não entendo que eles voltam de a porta Eu não entendo que eles voltam Nossa, nasci na puta que pariu Na praia Só faltou o Jason aparecer aqui Estripador Tô entrando na sessão aí Carrega Deixa eu ver O que vai ser o Jason? Não, é o Jason Você precisa de algo, hein? Uma de suas rodas? Deixe-me saber Ok, Bruno Diogo de três Eu vou chegar lá as vezes que eu posso Eu vou voltar para trabalho Acho que eu vou me arrepender de chamar esse carro O que vai ter no Diogo de três Ok, tem um dia Nossa Feriado no dia de vinte e três O que tem no dia de vinte e três? Mas que feriado é esse? Cara, tá mó nevo aqui, mano Mas é... Ela fala com você Mas é... Que feriado é esse? O que feriado é esse? O Copi vai tomar no cu E a gente vai ver que não tem feriado nenhum E a gente vai ver que não tem feriado nenhum Cara, elas vão ficar carregando aqui pra mim Não, não acredito, peraí. Duvido pra você adivinhar qual é o nome do feriado. É... Mano, eu não sabia que... Consciência negra. Não, na verdade, não faz ideia, cara. Se você adivinhar, eu te dou um código, cara. Sem pesquisar, cara. Te dou um código agora. Ah, eu ia pesquisar. Não sabe, né? Nem eu sabe quem é isso, cara. É... Dia do professor. Dia do vizinho, mano. Que? Dia do vizinho, cara. É que tudo é bom. Dia do vizinho, cara. Dia do vizinho, cara. Ele comemora anualmente. Em dia 23 de dezembro. No Brasil. Fizeram que desiste, cara. Não sabe desiste. Ei, galera. Tem que fumar. Vamos lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Tem que parar no meio da rua. Apontou a arma pra mim e falou. Sai da área agora. Não vou falar de novo. Sai agora. Você deve estar lá perto pro... Daquilo não cala. No forte zancudo. Lógico. Vou voltar. Vamos ver. E o cara só tá carregando. Não, mas é engraçado, né? Todos os carros estão passando de boa por ele. Mas eu não posso. Eu acho que você é meio suspeito. Uma máscara de unicórnio, né? Sei lá. Eu vou matar ele, mano. Agora, uma coisa mais curiosa. Uma curiosidade maior ainda. Da onde surge o título vizinho? Da onde surge o quê? Um título vizinho. Da onde surge o quê? Um título vizinho. Tá, eu acho que a gente tem... Tá foda, mano. Você vai lá em Rolândia lá falar um episódio vizinho? Algumas divergências sobre a data correta para celebrar no dia do vizinho no Brasil. A maioria dos estados brasileiros celebra no dia 23 de dezembro, no entanto. E que existe... Ah, não existe uma justificativa concreta para a escolha dessa data. Em outros lugares do país, os vizinhos comemoram o seu dia em 1 de agosto. O melhor de uma figura da... Descansado. Mas tem uma sessão aqui com 11 pessoas. Você achou uma sessão aqui? Não. Tô esperando o otário chegar. Minha sessão. Meu cera. Tô procurando a sessão. Tô esperando o otário chegar, mano. Mas se você trocar a sessão, você pode achar o otário. E se ele não aparecer? Possível. É. É. É, ele tochando o otário. É. É, é. É. É, é. Ele aparece depois das... Das... Dezenove. É. É. tô falando seja qual é o copo mais da hora você já tá na sessão? vou seguir volatil ou o super volatil volatil é bom mas eu acho que ele é de um só ou não chama ele pra ver chama aí outro pra ver ao invés de chamar o volatil pra ver ele chama outro pra ver esse aqui é o de rico e esse Corsen aí? novo carro do GTA Corsa tá na loja tá na loja o cara entrou rapidão na sessão e o otário que arranca da bosta desse carro qual eu acho que ele tá na metrada? eu não sei não eu não comprei apareceu ali no menu tá ligado todo mundo tá falando dele tá ligado e aí Adiós! Sua preferência de mira está configurada para mira livre. O nome dele é... Ah não o nomei! Boa! E deu um que parece um Celtinha, velho. Eu dei um que parece um Celtão velho. Mas é um Corse! Mas não! Um Celtinha, mano! Para você! Cara, eu comprei! Vamos lá no Celtinha aqui, vai começar a esquiva, um grito do Celtinha... Prito? Prito ou branco? Preto, não é só... Caralho, eu posso pegar pelo custo de Flavio? Alô, tem que fazer o golpe do casco. Caralho, ah! Caralho de cheiro, tá? Cadê esse maluco, mano? Enquanto você menos esperar, ele vai embora. Vou bom no carro. Vídeo por cima do lado, cara. Tipo, do lado do caralho. Vai, querido. Vídeo! 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 Olha! Esse carrinho mó bosta que eu peguei aqui, na rua. Tem uma arrancada mais rápida que o meu carro afortunado. E aí, Natal? E aí, Natal? Tem um veículo zoadão aqui. É de quem? Acho que é seu. É um... Um Progen. O que você precisa, boss? Algumas ruas? Eu posso lhe trazer. É de quem? É de quem? Não é? É de quem? É... 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 O Deluxe tem nitro? Eu não lembro qual que é. O que é? Nitro, nitrox, turbo, sei lá. É o carro, o DeLorean. Eu odeio o mapa assim no Esk, mano, esse jogo bof do caralho. É cansado, cara. O que é? 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 E aí E aí Excuse me Excuse me Na rua toda perca patroa eu consigo fazer isso. Eu vou botonar o meu Celta aqui. Meu corcinha amarelo. Corsinha amarelo. Coloca nesse champions aí pra tocar pra nós. O meu vai ser o corcinha amarelo, mas que nem amarelo né? Tem azul. Corsinha amarelo, então vou comprar o meu e fazer ele amarelo. O Corsinha tá fraco o motorzinho. É um Corsinha amarelo. 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 Não, mas aquele Corsinha amarelo. 1 Corsinha amarelo. Ah, ele é um Corsinha. eu vou sair daqui vou pegar minha arma Eita porra ele aqui ele me deu uma facada e caiu no chão desgraçado e aqui filho da puta, nossa mano ele tomou um soco caroi vou pegar a arma dele otário ele nem é cadê a máscara dele o cara é um velhão você joga o tambor fora quando recarrega eu nem percebi, o cara percebe os laguídeos lógico que aqui tá no outro falei que ele ia aparecer sete horas 10 noites eu acerti a gente vai morrer de pia eu não sou o rapaz cara mano, você não dá pra andar com corcinha sem capô Não tem muito Não tem muito Dá pra andar forte assim? Sim, 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 sem o carro Não tem muito